Então essa música é em sol, bate palma aí Olha lá, Tevani Alô, garoto, tu não vai cantar hoje não, quem vai cantar sou eu Bate palma aí, bate palma aí Sou mulher, sou mulher Não beija, não beija, não beija, não beija, não beija Sou a paz da esperança, sou o vinho, sou o dono Eu estou em copa de toda a onda, só no momento da criação Sou eu, sou o rocheiro, sou a terra do soltão Ovelha sou a boca, sou tudo de inspiração Bate palma aí, bate palma aí 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 Fui Maria, fui Amélia, motorista de fogão Entendei o preconceito Ovelha e alimentação Olha o som Executiva O coração que está aí e tudo mais O que importa é o que não sabe Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Sou mulher em cima Não deixa a peça que está aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Sou mulher em cima Não deixa a peça que está aí E pra encerrar o papo Com favor, preste a missão Sou coetida dos salveiros E no céu não há mão Sou parceira, sou a Guilherme Sou raios, sou o fã Sou raios, a peça que está aí Eu sou o Guilherme Bate palma aí 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 E pra encerrar o papo Com favor, preste a missão Sou coetida dos salveiros Bate palma aí Opa! Valeu, valeu! 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 Opa! Valeu! Opa! Valeu, valeu! Opa! Valeu! Opa! Valeu, 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 valeu! Opa! 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 Amém.